Então eu acho que vai ser isso daqui, o que aconteceu com o BTC, ano de acumulação lateral, ano de plantar, melhor ano de comprar é este ano, este é o ano de comprar toda semana BTC, porque depois é impressão infinita de dólares novamente lá em 2025, 2026, e aí é ato infinito por mais 10 anos, 10 trilhões sendo injetados na economia, novembro do ano que vem, 2024, eu acho que vai começar realmente o mercado, o decretumidas a se valorizar novamente. Até lá eu acho que o pivô do FED vai começar a acontecer em algum momento, e vamos ver como é que vai ser, porque geralmente o mercado derrete uns 50% quando acontece o pivô do FED, historicamente falando, pelo menos. É, se o pivô acontece porque a economia entra em recessão, desaba, sim, aí ela cai. É aí que a galera fica se perguntando, por que o mercado cai quando o FED corta o juro? Se a princípio isso é positivo. O corte do juro só é positivo quando a economia ela não desacelera tanto e o tal do soft landing acontece. Exato. O hard landing é quando ele soca o juro para baixo e a economia, porque a economia desabou. Desaba. E aí o mercado cai junto, né? Sim. É o que aconteceu em 2020. Cara, eu vivi o pivô em 2020. O FED cortou o juro num dia aleatório. Aí o mercado estilingou. Índice futuro no Brasil subindo, o S&P subindo. E aí ele subiu e começou a cair. No mesmo dia, assim, né? Subiu e voltou a cair. Aí nós olhamos no escritório assim, porra, cara, o que está acontecendo, né? O FED cortou o juro de maneira inesperada. Ninguém esperava. Aí alguém postou no Twitter um gráfico que mostrava historicamente todas as vezes que o FED cortou o juro de maneira inesperada. Foi sempre antes... O mercado derrete. É. Foi sempre antes do mercado derreter. Não deu outra. O cara cortou o juro de novo, acho que num domingo. É, então. Era um domingo pra ferrar geral daí, né? No domingo. Tá ali entre o domingão do Faustão, o cara me corta o juro. É. 19 horas. Aí não teve outra, né? O mercado sangrou demais. Demais, demais. É, abriu segunda-feira assim, arregaçando. Não, o... Aqui, ó. Aqui foi o pivô. O que que é? Perguntaram o que que é o pivô do FED. É isso aqui, ó. Taxa de juros estava em 2. Ela... Simplesmente os caras cortaram do nada. Lá em março. É, por causa do Covidão. E aí, ó. Esse derretimento que provocou aquela queda de 50% do Bitcoin na segunda-feira. É bizarro. Eu vivi tudo isso. Foi... Foi maluco. É, não. E aí, aqui, o que que o pessoal lá fora tá especulando? Nos gringos, né? Os economistas gringos. Eles estão especulando que vai ter mais uma... Que pode ter mais um... Mais uma... Um pivô do FED a qualquer momento ao longo da virada do ano ou até o final do ano que vem. E aí, até queria saber a tua opinião. Tu acha que vai ter o pivô do FED de corte brusco ou a gente vai ter chances reais de pouso suave? Nessa vez. Esse pouso suave, ele só vai acontecer se a inflação continuar caindo. Do jeito que ela tá caindo, tá tranquilo. O que que é o pôs suave? É uma combinação de três indicadores. É um cenário onde três indicadores precisam se comportar de maneira ordenada. A inflação cai, o desemprego se mantém estável, pelo menos abaixo de 4,5% e a atividade ela não desacelera tanto. Poderia ser, por exemplo, uma atividade de zero, PIB americano crescendo 0%, poderia ser. Um desemprego levemente mais alto, mas uma inflação que tá caindo. Não é, não existe soft landing com um desemprego que sai de 4% pra 6%. Um PIB que contrai. Isso aí não é soft landing, não, é hard landing. Então, por enquanto, do jeito que as coisas estão, o tal do soft landing tá se concretizando. Só que a diferença entre um soft e um hard pode ser um final de semana que um banco quebra, que um fundo estoura, que, entendeu? E ninguém tem controle disso. É o tal do risco de mercado, né? Você não consegue prever esse risco de mercado. Então, enquanto o tempo tá passando, o ideal é a inflação cair rápido. Porque daí você diminui o tempo de espera até o FED cortar o juro. Quanto mais tempo a inflação fica alta, eu sempre falo isso, quanto mais tempo a inflação permanece elevada, pior, porque é um tempão com juro alto. É um tempão com juro alto. E aí os riscos, eles são, eles ficam presentes sempre, né? Sim. E semana passada, essa semana, teve bastante movimentação no S&P 500, né? Ele derreteu, essas barras estão bem complicadas. complicadas. E estamos em canal de baixa ainda, né? Pelo menos no semanal. É aquela história, pessoal. Agora a gente testou as médias aqui, nós temos ainda a possibilidade de ver o S&P 500 na semana que vem testar a média para 4.425 pontos. O que que geralmente é o mercado embaixo, né? Ele anda em ondas. Então, eu olho para o gráfico, ele tem a chance de testar as médias novamente e depois vir mais madeirada. Por isso que eu estou ainda bem cauteloso, eu estou entrando aos poucos em Bitcoin, só comprando Bitcoin agora, agora absolutamente só é BTC, por causa do risco iminente de dar algum 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 pivô do Fed, alguma quebradeira aleatória do nada. Ou algum banco quebrar. Ah, exatamente. É o risco mercado. Exatamente isso que tu falou. Risco mercado. Para mim, VIX baixo é risco mercado. Na situação que a gente está vivendo. O VIX baixo é uma sinalização de que o mercado está bem tranquilo, a volatilidade está baixa, ninguém está se protegendo. Que é a calmaria antes da tempestade, né? É. Que o VIX é o índice de volatilidade, né? Quanto o pessoal está comprando de put do S&P 500. Então, se o VIX está baixo é que está todo mundo long, né? Não tem ninguém apostando, não tem muita gente apostando short, né? Sim. Mas, então, na tua opinião, é possível um softlane? Está se mostrando possível. É, porque realmente, né? A gente vem falando isso toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre isso, né? Sim. Sobre, porra, se é um ano que vai dar crash ou não vai ser? Vai dar recessão ou não vai dar? Vai ser softlane ou não vai ser? Tipo assim, porque isso tudo muda a dinâmica. Como eu estou ainda inseguro, eu estou inseguro, eu prefiro seguir a estratégia de ir acumulando aos poucos, sem colocar uma grande capital em BTC. Já aceitando o preço atual do Bitcoin como um bom preço, perto da mínima, que eu acho que vai acontecer que vai ser 19.800 dólares. Quanto mais próximo, 19.000, mais eu quero aportar em BTC. mas sim, se tiver o tal do hard lending ou o pivô do FED ou uma decisão monetária no domingo às 19 horas, eu vou querer ter capital, ainda um pouco de caixa disponível para comprar Bitcoin, possivelmente a 12, 12K. Believe in 12K. I believe in 12K. Só que eu não vou esperar, né? Eu não vou esperar o preço ideal. Para mim, o preço ideal é 12.000, 12.800 dólares. Mas não vou esperar o preço ideal porque o ideal pode não acontecer. Está fora da minha alçada de controle. O que eu tenho controle é o tamanho da banca, o tamanho do caixa, quando eu quero comprar, quando eu quero vender. Então, eu vou, estrategicamente, comprando aos poucos, continuar comprando aos poucos. E a coisa vai ficar interessante quando a gente romper a média 200 do VIX, que daí o volume vai estar alto. E a volatilidade também. E aí, a coisa começa a ficar interessante. O que eu acredito que vai acontecer de 15 e de outubro em diante. Inclusive, em 2019, eu vivi um outubro muito interessante. Outubro de 2019, nós tivemos uma grande queda e depois, seguida de uma grande alta, com o VIX explodindo. E eu lembro que o Bitcoin, ele saiu de 7 mil dólares e foi para 12 mil dólares por unidade, tipo, em questão de três dias. Foi um... Covid ao contrário, né? Ele subiu absurdamente. Eu lembro desse dia aqui, Igor. Acho que esse dia aqui, tu já não acompanhava ainda o mercado. Mas aqui, ó. Esse outubro aqui, ó. Esse aqui, ó. Cara, ele derreteu. Ele derreteu, tipo, 23%. E aí, depois, na retomada, ele simplesmente iniciou o mês de outubro derretendo e depois ele entregou uma alta de 45%, tipo, assim, questão de 24 horas. Eu chamei de Covid ao contrário porque no Covidão, a gente derreteu 50% em um dia. Em 24 horas. E aqui, a gente subiu 50% em um dia. Então, foi um negócio, assim, insano. E no caso aqui, quando a gente tem essas... E se tu prestar atenção, olha só que interessante, né? As barras maiores, elas deixam o rastro institucional. Então, por exemplo, essa grande barra aqui do mês de novembro de 2019, aliás, esse daqui, ó. Perdão, não foi novembro. Foi esse aqui, ó. De setembro de 2019, essa grande barra semanal aqui, ó. Ela trouxe uma queda brusca, né? O BTC estava a 10 mil dólares por idade e ele caiu para 7,800 em questão de uma semana. Aqui, geralmente, tem busca de liquidez. Por quê? Porque muita gente opera contra essa barra, né? Muita gente começou a shortar o mercado. Aí, eu quero que vocês percebam que algumas semanas depois, quatro semanas depois, no mês de outubro, um mês depois, exatamente, ele foi lá só para buscar liquidez, ó. Buscou liquidez dessa barra e continuou caindo. Então, ele busca liquidez, né? São barras de busca de liquidez. E esse tipo de barra é a barra que eu quero ver para o final desse ano ainda. Que eu ainda não acho que foi essa daqui, ó. Tem gente que até pode pensar que é essa daqui. Até pode ser. E sim, o BTC pode vir buscar aqui só para liquidar os apostadores de baixa aqui, ó, dessa barra. Porque essa aqui é uma barra institucional. Esse movimento de baixa foi provocado. Só que ele, no futuro próximo, vai ser liquidado. A galera que está... Opa, olha a cachorrada aí. O cachorro está matando geral aí. Os vizinhos do Igor estão... Aí o que acontece, ó, pessoal? Se a gente tiver mais uma semana de alta acima aqui, ó. Vamos ver que semana que vem o mercado suba aqui um pouquinho mais, né? A busca de liquidez pode ser aqui. Aí realmente o canal, ele pode ser retestado mais uma vez, né? Só que eu acho difícil porque as médias estão para baixo e por causa da falta de liquidez mesmo. Mas é mais por isso mesmo. Eu acho que 28.200 seria a minha resistência máxima para esse movimento, tá? 28.800. No caso, então, aqui, teste ainda do canal lateral e, na minha opinião, ele vai tender a... Pelo menos a probabilidade maior é continuar subindo agora no curto prazo até metade ou até dia 20 de outubro e depois que é definita e acabou a bateria aí da câmera do Igor. Ela estava confortável. Ela parou de desligar esses tempos. Ela está que nem esse cachorro ali da vizinha. Tem um comportamento meio instável. E aí me diz uma coisa. Abriu os mercados aí, Igor. Teve alguma novidade nos mercados ou não? Olha, a Nasdaq ultrapassou 1% de alta agora. S&P está em 0,60, mas ainda teria que subir um pouco mais para romper a máxima do dia. É, falta um pouquinho ainda. Mas o mercado está animado. O treasure de 10 mil não para de cair. O juro de 10 mil não para de cair. A mesma com essa alta de... A mesma com essa alta de hoje nós estamos com as médias para serem testadas. Eu não estou confiante. Essa alta vai ser devolvida depois. Daqui umas três semanas. Eu não gosto de entrar num fundo desses assim. Só se atravessar a média. Mas enquanto está o Godfather vermelhão aqui, vai... Para mim, a única coisa que eu respeito na minha vida é o meu Godfather. Você está com o Godfather. Por causa... Cara, Mac de RSI ainda testando abaixo de 50 para a minha tendência de baixa. Então, o RSI, quando ele está em queda, ele está dentro da metade inferior do canal. Então, enquanto ele está isso, eu não mudo a mão. Eu só mudo a mão se ele ultrapassar com o rompimento de médias. Médias apontando para baixo ainda. Para mim, é só uma onda. É um pullback para o mercado continuar caindo. Nada mudou na minha tese ainda de... Mudo, mudo, mudo se ele romper esse movimento aqui, né? No caso da Nasdaq, né? Daí eu já entraria... Aí eu entraria mercado bullish. Aí eu especularia bull market. Mas eu acho que esse semestre, ele realmente vai ser bearish. Continua sendo, né? Continua sendo por enquanto. E aí, se atenta, é o seguinte. Olha o gap ali, ó. O gap é a resistência máxima. Então, ele só vai fechar o gap aqui, ó. Exatamente onde está o Godfather. 15 mil pontos. Nasdaq, na minha opinião, não vai passar dos 15 mil pontos. 15 mil pontos shortaria novamente o mercado cripto. Eu vou tentar levantar mais capital de novo, shortando o mercado cripto de novo. É isso. Por enquanto, para mim, ainda é onda de baixa. Com alta no curto prazo. Então, mais umas duas, três semanas daria até para apostar em alta em algumas altcoins para o mercado continuar derretendo a do infinito. Não, estou brincando. A do infinito. Mas o que me chama a atenção é o mensal, né? Ninguém se toca no mensal. Cara, isso aqui é a barra que... Existem três coisas que não se negam, né? É um copo da água, uma carona e uma barra perdendo a mínima do mensal anterior. São coisas que não se negam, é só se aceita, tá? Então, por exemplo, pessoal, o que eu quero dizer é tivemos quantos meses de alta? Praticamente nove meses de alta, né? Outubro do ano passado. Sem respiro. Talvez ele respirou só aqui em dezembro. Sem respiro. Com respiro. O que acontece? Pelo menos três barras vermelhas vêm. Então, acho que outubro é um mês que tem uma grande chance do mercado no fim de outubro ou na metade de outubro em diante ele derreter. Grandes chances. Então, ele abre o mês, sobe um pouco, testa 0,5 defibonat da última barra, que é concomitantemente aquilo que eu venho falando. De alvo aqui pro... Provavelmente vai dar 15 mil aqui a fibo do mensal anterior da NASA. Vamos ver. Quando nós temos muitos dados que atingem o mesmo valor. Ó, 0,5 defibonat é 15 mil. Exatamente 15 mil 0,5 defibonat é suporte perdido que vai agir como resistência. Média 14, média 8 semanal, média 21. Todas elas estão nessa região concentradas como forte resistência. Baixa liquidez no mercado, sem pressão de dólares, apertamento quantitativo. não vejo possibilidade dele superar os 15 mil pontos no curto prazo e o máximo que ele conseguiria superar é 15.153 só pra testar. Então, o nosso pullback vai durar até essa região aí na Nasdaq, por exemplo. Porque ele vai fazer na Nasdaq mês do G, mês que vem. Na Nasdaq só vai derreter em novembro. Pode anotar aí. Nasdaq só vai derreter em novembro. Mensal do G pra Nasdaq indefinido. Criptos derreterão no final do mês de outubro, na minha opinião. E tenho dito. E não estou prevendo futuro, mas é porque a Nasdaq vai fazer o respiro desse movimento de ano aqui. Então, ela tem até aqui até 13.500 pontos pra derreter ainda. Média 200. Mais ou menos na região Godfather seria 0.5 de Fibonacci 12.800 pontos. Então, assim, é aquilo, é o ano de acumulação. O que é um ano de acumulação? Ano de acumulação é triângulo simétrico. Triângulo simétrico geralmente é ano de acumulação. Então, geralmente, tu pega aqui as máximas, cruza assim. Geralmente, ano de acumulação, que é o que eu espero pra esses anos todos aí, que é esse período de acumulação, ano que vem e tal, pra depois ele romper lá na frente. É triângulo simétrico, tal como ele fez no BTC. Porque apertamento quantitativo, mesmo o soft landing, não vejo o bull market no curto prazo, mas é assim, é isso aqui, a gente vai ver na NASA isso daqui. É isso daqui. Então, eu acho que vai ser isso daqui, o que aconteceu com o BTC, ano de acumulação lateral, ano de plantar, melhor ano de comprar é este ano. Este é o ano de comprar toda semana BTC, toda semana ações descontadas, aproveitar esse movimento de acumulação, porque depois é impressão infinita de dólares novamente lá em 2025, 2026, e aí é ato infinita por mais 10 anos, 10 trilhões sendo injetados na economia, M2 bombando e pau na máquina. É, eu acho que... Inflação 2%. O Crypto Blinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o Crypto Blinders depois. Então, o link do Crypto Blinders eu deixei com o desconto, já eu baixei o preço, é o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar, para as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o Crypto Blinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto. e isso não vai ser